Vamos conversar agora sobre Novembro Azul, câncer de próstata, com o doutor Celso Heitor, que é urologista especialista em urologia oncótica. É oncótica? Oncológica, perdão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. No intervalo a gente já estava mais ou menos introduzindo o assunto, que assim, foi... A sociedade abraçou o Novembro Azul, né doutor? Abraçou. Bom, o Novembro Azul, vindo depois do Outubro Rosa, foi uma coincidência, uma sacada muito feliz, né? Porque o Outubro Rosa realmente já faz parte da sociedade, todos conhecem a importância, né? E o Novembro Azul chega, pouco mais de 10 anos já, uma campanha de extremo sucesso, que a gente não fala que é nem só prevenção, já é conscientização, né? Conscientização, além da prevenção, mostrar que é uma doença tratável, infelizmente uma doença frequente, mas tratável e com índices muito grandes de sucesso. E os homens cada vez mais, até acredito que por campanhas de saúde masculina, atividade física, dieta, alimentação, a questão das doenças também entra nesse escopo todo e o Novembro Azul é um sucesso. É só no Brasil o Novembro Azul? Não. Mundial. 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 Então é uma campanha de conscientização no mundo. No mundo. O que essa imagem aqui nos mostra, doutor? Ah, então, essa imagem, ela mostra que a próstata, ela é um órgão primordial do aparelho reprodutor masculino. Então a próstata, qual que é a função? Ela produz o líquido, que é o sêmen, que ele é importante para a nutrição e para o transporte dos espermatozoides durante o ato sexual e para a fertilização da mulher, do casal ter filhos. Essa é a função da próstata? Da próstata. Produzir espermatozoides. O sêmen, que é o líquido, o esperma, que vai nutrir e vai transportar os espermatozoides. Perfeito. É isso daí. Então a importância dela está relacionada ao aparelho reprodutor. Porém, com a idade, o órgão começa a poder ser acometido por doenças. E o câncer de próstata, obviamente, é a mais importante. O envelhecimento do homem é um fator de risco. E aí, quando a gente fala envelhecimento, a partir de que idade? A partir dos 40 anos, a próstata já começa a ter algumas alterações. Além do câncer de próstata, existe uma doença muito frequente que se chama hiperplasia da próstata, que é o crescimento benigno da idade. Isso não quer dizer que o homem não deva se cuidar por causa disso. Nas consultas de prevenção, o urologista tem uma tarefa que é explicar muita coisa para o homem em pouco tempo, porque ninguém sabia da próstata, né? Ele fala, doutor, eu ouço falar da próstata. Aí a gente explica tudo isso, porque serve o órgão. E assim, é uma conscientização que a gente acaba introduzindo todos os cuidados que o homem deve ter. A gente introduz até cuidados cardiovasculares, cuidados com o peso, tudo isso. E ele começa a fazer uma rotina, não só com o urologista, mas com o cardiologista, eventualmente endócrino, e assim vai. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades? Vamos sim. Então vamos lá. Doutor Celso, Heitor, é mito. A verdade é que o câncer de próstata pode não apresentar sintomas na fase inicial. Totalmente verdade. E é uma verdade 100%. Porque no início, a doença não traz qualquer sintoma. E é nessa fase em que nós vamos conseguir, tratando, alcançar níveis pouco acima de 90% de cura. É muito bom. É muito bom. E os homens hoje em dia, a gente explica para o homem que ele tem mais de uma opção de tratamento. Qual que é o melhor tratamento que se enquadra em idade, tipos de doenças outras que ele tem. Vamos supor que ele seja um hipertenso, um diabético, outras coisas. Então, quer dizer, hoje nós temos tanta informação sobre o câncer de próstata, que eu sempre coloco para os homens que, além de tratar, desde que ele tenha feito o diagnóstico nessa fase, sem sintomas. Nós vamos, mesmo como médicos, além de, em primeiro lugar, tentar tratar um câncer, tentar manter a qualidade de vida. Que é o que todo mundo quer, né? Exatamente, doutor. O que todo mundo quer. É isso mesmo. Vamos continuar conversando com o doutor Celso Heitor sobre câncer de próstata, novembro azul. Mitos e verdades. Já fomos o primeiro agora. É mito ou verdade que o aumento da próstata já é sinal de câncer? Esse é um mito, tá? Então, o que que acontece? Como eu estava dizendo, com o envelhecimento, a partir dos 40 anos, o homem já começa a apresentar um crescimento da próstata, que é um crescimento benigno e que ele pode gerar sintomas. Dificuldade para urinar, principalmente, ele aumenta a frequência de ir ao banheiro, levanta de madrugada numa frequência que ele não estava habituado. Isso aí tem que ser acompanhado com o urologista. E dentro disso, a gente tem tratamentos excelentes, tratamentos clínicos, tratamentos com medicações, que tem uma ação muito boa e eficaz. E a gente já introduz, nesse momento, os cuidados para a prevenção do câncer de próstata. Maravilha. É mito ou verdade que já existem exames que eliminam a necessidade do toque retal? Não, isso é um mito. O toque retal é muito importante e muitos homens ainda têm resistência para fazer o exame do toque retal. É um exame rápido, é um exame simples. Muitas vezes, em algumas consultas, as esposas que encaminham os maridos lá para o consultório, às vezes elas acompanham. E eu falo que, certamente, é muito menos desconfortável que o exame ginecológico é para a mulher. Não tenho dúvidas. Com certeza. E o toque retal é muito rápido e é um exame extremamente valioso. 20% aproximadamente dos casos de câncer de próstata, eles são detectados através do toque retal. Ou seja, porque quais são os exames principais? O toque retal e o exame de sangue chamado PSA, que hoje em dia é muito conhecido. Apesar disso, há casos em 20%, mais ou menos, que o PSA está normal e só o toque vem alterado. Então, muito homem fala, ah, doutor, eu passei lá com o cardiologista e o PSA está normal. Não quer dizer muita coisa, né? Então, assim, não quer dizer... Não, exatamente. 20% é muita coisa. Eu acho. É, não, sem dúvida. Bom, seguindo. É mito ou verdade que o tratamento do câncer de próstata sempre causa incontinência urinária? Não, isso é um mito. É uma preocupação, com certeza, porque a incontinência urinária, ela é um sintoma que impacta muito na vida social das pessoas. As mulheres, por causa da incontinência urinária de esforço e tal, nós aprendemos muito tratando das mulheres com isso. E os homens, por causa do diagnóstico do câncer de próstata, tratamento com cirurgia, com radioterapia, etc. Há tratamentos que podem causar isso como uma complicação, nós falamos. Porém, Regina, o que acontece? A qualidade dos tratamentos também melhorou. Através da tecnologia, a precisão, o tratamento cirúrgico melhorou muito. Hoje, praticamente, as cirurgias de câncer de próstata são feitas só por cirurgia videolaparoscópica, né? Ou seja, são pouco invasivas. Então, quer dizer, essa manipulação mais delicada da próstata também melhorou esses índices. E caso ocorra algum grau, são muito bem tratados com fisioterapia, que é um tratamento, vamos dizer assim, de hábito, né? Que é orientado pelo fisioterapeuta, com resultados excelentes. Então, não há efeito colateral que não possa ser tratado também. Perfeito. É mito ou verdade que câncer de próstata causa impotência? Ele é mito também, segue o mesmo raciocínio que eu estava dizendo para incontinência urinária. Os tratamentos melhoraram, mas eu posso dizer uma coisa. Na fase inicial, quando é diagnosticado precocemente, ou seja, sem sintomas, os tratamentos podem ser realizados e não causarem impotência sexual. Porém, se o homem diagnostica já numa fase avançada, os tratamentos infelizmente vão impactar nisso. Então, assim, qualidade sexual também é importante para a qualidade de vida. Então, é mais uma coisa para os homens terem a conscientização de buscarem os cuidados quando não estão sentindo nada. Prevenir. Bom, todo mundo sabe, né? Vou dizer o que todo mundo já a vida inteira repete, que mulher vai ao médico pelo menos uma vez ao ano, né? Por conta da nossa preocupação em manter a saúde em dia. O homem deveria ir ao médico a partir de que idade? Regularmente. Olha, eu coloco assim, se um homem nunca teve um problema de saúde, pelo menos, no máximo, aos 40 anos, ele deveria procurar um cardiologista. Todos os homens que já tiveram algum caso de câncer de próstata na família, um familiar direto, pai, avô, principalmente do ramo paterno, a partir dos 45 anos de idade, mesmo sem sentir nada, nenhum sintoma. E os homens que não têm familiares, estão muito bem de saúde, já passaram com o seu cardiologista, deveriam procurar o urologista a partir dos 50 anos. Aí ele vai procurar durante, vamos dizer, entre aspas, o restante da vida. É bem mais tranquilo para o homem, né? Mas muito mais, os exames muito menos invasivos. É, exatamente. Olha, assim, acho que via de regra, menina, a partir dos 18 anos a gente vai ao médico uma vez por ano. Sim, sim. E passa no ginecologista e sente alguma coisa, se observa. E por isso que eu digo que na maioria das vezes, muitas consultas, a esposa acompanha, principalmente se o homem sente alguma coisa. Muitas vezes eles vão arrependidos, né? Fica aquela coisa que... Devia ter vindo antes. Exatamente. Mas eu vou dizer que essas campanhas de conscientização são importantes. Aumenta a demanda de procura, de consultas para a gente. Que bom! A gente não achar que está chovendo no molhado, né? Não, não, não. Tem impacto, sim. Impacta positivamente. Que bom, fico feliz. Vamos às perguntas, doutor? Vamos, vamos sim. Na sequência, a primeira pergunta que me mandou foi a Valéria. O câncer de próstata pode surgir em homens abaixo dos 40 anos? Poder pode, mas é uma exceção. Menos de meio por cento dos homens vão ter o diagnóstico abaixo dessa idade. Então, não se justifica procurar um diagnóstico de câncer de próstata, mesmo em quem tem um antecedente familiar, abaixo dos 40 anos. Seria já criar uma coisa um pouco... Um alarmista. Exatamente, exagerado, exatamente. Então, a ideia aqui é conscientizar, não é colocar pânico. Exatamente. Você sabe que a gente, quando vem aqui, fica falando, vou falar de doença, né? Porque eu vejo os assuntos tão gostosos do programa, né? Mas a gente não quer falar de doença. A gente está falando de saúde. A gente quer falar de saúde, conscientização, exatamente. A gente está falando de saúde. Já vem, doutor, um minutinho. Vamos continuar com o doutor Celso, respondendo as perguntas do pessoal de casa sobre câncer de próstata. A Elana, o meu marido, recebeu o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata. Tem chance de virar câncer? Não. Não tem. Olha, que tranquilidade essa resposta é. Pois é. Então, esse é o tema que a gente conversou no começo. É o crescimento que a próstata tem com a idade. Pode gerar sintomas, dificuldades para urinar, até levar a infecções urinárias, porém, não vira câncer. O câncer é uma doença no mesmo órgão, na próstata, porém de diferente origem, vamos dizer assim. Então, assim, mas essas duas doenças, vamos dizer, o câncer de próstata e a hiperplasia, eles geram sintomas parecidos. Então, o urologista saberá diferenciar e orientar bem o homem. Mas se ele teve sintoma, ele tem que buscar a nossa ajuda, claro. Próxima pergunta. Regina, não vai ter uma pergunta de homem, quer ver? Regina, a reposição hormonal em homens pode influenciar no aparecimento do câncer, me achará? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a reposição hormonal, eu acho que a minha impressão é que cada vez mais ganhou lugar, né? Falar em reposição de testosterona para o homem. Porque não é só o urologista, o endócrino, hoje nós temos os nutrólogos, né? Que fazem essa parte de saúde do homem, vamos dizer assim, integral, né? Então, há muito apelo de prescrição de reposição de testosterona. A reposição de testosterona, ela não faz surgir o câncer de próstata. Então, é importante saber. Não, ela não faz surgir. O que é o importante? O importante é uma boa indicação da reposição. Porque se o homem não tem níveis baixos de testosterona... Não tem por que fazer a reposição. Ele não tem por que fazer, porque 85% até 90% das causas de problemas sexuais masculinos do homem são de causa psicológica e emocional. Isso é bem definido. 85%? É. É mesmo, doutor? Então, a queda de testosterona, Regina, o que ela leva? O homem diminui o libido, o desejo sexual, impacta negativamente na parte da função de ereção, né? Da potência sexual do homem. E outra questão importante é perda de massa muscular. Então, o homem, ele fica mais apático, vamos dizer assim. Fadiga, fácil, essas coisas. Então, a reposição para esse homem que tem níveis baixos, ele vai ter, nessa esfera que eu falei, vida sexual, perda de massa muscular, ou seja, acelera a substituição de músculo por gordura. Então, ele vai ter muito benefício se ele repuser. Agora, se ele tiver testosterona normal, ele pode ter esse tipo de coisa. E você jogar esse nível de testosterona para além do normal, você entendeu, né? Então, nós temos o nível normal de testosterona. Aí dá problema. Não só para a parte, vamos dizer assim, ele pode ficar infértil, ele pode perder a fertilidade, ele pode deixar de ter filhos. Muda o temperamento. Fica agressivo, atrapalha a atividade diária, a relação com as pessoas. Problema de fígado. Problema de fígado, uma série de coisas. Então, eu acho assim, é importante a pergunta, porque a gente hoje está vivendo, né? Uma sociedade que a gente tenta integrar, né? A saúde como um todo, né? Mas, então, essa parte hormonal ganha, ainda mais para o estresse, né? O estresse gera muito mais problemas da esfera sexual, impotência sexual, do que declínio hormonal, tá? Próxima pergunta. Manuel, só porque eu falei, veio uma pergunta do homem. Sinto desconforto ao urinar e uma leve dor na bexiga. Isso pode ser sintoma de câncer de próstata? Pode. Pode ser. Na maioria das vezes, é mais um sintoma relacionado à hiperplasia, que é o crescimento benigno. Mas, casos avançados de câncer de próstata podem ser acompanhados de sintomas como esse. Dificuldade para urinar, aumento da frequência de ir ao banheiro para urinar e dor na região da bexiga, porque ele não consegue esvaziar bem a bexiga. Isso pode ser também secundário, é um crescimento de câncer de próstata, só que se isso for por causa do câncer de próstata, a doença já está em outros órgãos. ossos e outros órgãos, ossos e outros órgãos. Aí é um problema sério. Aí é um problema sério porque nós vamos indicar um tratamento com uma finalidade, com uma intenção paliativa. Nós não vamos ter mais aquela fase, tipo assim, olha, o homem veio procurar numa fase inicial, inicial não, desculpa, sem sintoma de prevenção. Ali, se ele detecta, a intenção dos tratamentos é curativa, é resolver a doença. Agora, quando o doutor diz que é paliativa, é tentar manter uma qualidade de vida. Tentar manter qualidade de vida, quanto mais anos forem possíveis. Já que a gente está falando sobre esse assunto, estamos em novembro azul, alguma coisa que não dissemos e que seja importante que seja dito, alguma orientação, algum alerta para o pessoal de casa ou tudo foi abordado? Olha, eu acho que foi uma abordagem muito racional, muito feliz, ampla. Eu acho que é isso mesmo, o homem tem que procurar, né, como nós dissemos, o homem tem aí 40 anos livre das rotinas, né, até iniciar as rotinas médicas. E eu acho que o grande ponto de importância foi essa última conversa que a gente teve, que saber que numa fase inicial ele cura uma doença. Que até poucos anos atrás, vamos falar 20 anos atrás, quando falava câncer, você não falava em cura. Hoje não, hoje a gente fala em 90% de cura. Então, quer dizer, hoje a gente pode dizer, num ambiente médico, mas também que se transfere para o público como um todo, que por incrível que pareça, há doenças mais graves que o câncer. Porque o câncer se descoberto no início, ele é tratável, curável. Isso é muito reconfortante, doutor Celso. Sem dúvida. Muito reconfortante. O doutor Celso Heitor é médico urologista, especializado em urologia oncológica. O site do doutor Celso é muito simples, celsourologista.com.br. E o Instagram do doutor Celso Urologista é drcelsourologista. Simples assim, drcelsourologista. Muito obrigada por ter vindo. Eu te agradeço. Até breve. E parabéns pela campanha, viu? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí